Cidade satélite São Luís, Aparecida de Goiânia, lugar de gente animada. Muito boa tarde pra vocês, obrigado pelo carinho. E de gente esperançosa pra ganhar um dos três super prêmios. Uma bolsa de estudos da faculdade Fã Padrão, um ano de compras no supermercado Estático e o presentão da construção da Irmão Soares. Eu quero ganhar uma reforma na minha casa. A reforma, tá precisando de reformar o que lá? Tudo. E por onde a gente anda, a gente encontra, olha só, o pessoal preenchendo o cupom. Fala aqui pra mim, quer ganhar que prêmio? Supermercado. Supermercado ajuda muito? Supermercado ajuda muito. A Praça Castro Alves foi palco da edição de número 97 do Balanço Geral nos bairros. A festa foi comandada com muita animação pelo apresentador Oloares Ferreira. Durante todo o evento, a meninada se divertiu. Teve pula-pula, escorregador inflável, pintura no rosto, uma alegria só. Também teve muito serviço. O Procon, além de acompanhar de perto os sorteios, também levou, dessa vez, orientação à população. Nós aqui do Procon estamos aqui pra atender toda a comunidade e todos os consumidores em geral. O programa Pai Presente do Tribunal de Justiça não só tirou dúvidas, mas realizou atendimentos de quem procura o reconhecimento da paternidade. Muitas pessoas estão mesmo tendo a oportunidade de fazer esse resgate, porque é extremamente importante você conhecer a sua origem. Correios também levaram muita informação de qualidade ao público. Nós estamos fazendo divulgação de todos os produtos que nós trabalhamos todos os dias em nossas agências. CPF, Serasa, Correio Celular, os serviços de banco. A segurança da festa ficou por conta da Tectron. A gente contribui trazendo a segurança pro evento, a limpeza, tanto antes do evento quanto pós-evento. E a gente tá aí também pra mostrar mais o nosso serviço, nossos produtos. Já a Boa Forma deixou a Mulherada e o evento mais bonitos. Tá aqui junto com o pessoal, é muito bom ver essa energia. A gente esteve aqui hoje presenteando as crianças, fazendo pinturinha. O projeto A Última Pedra mais uma vez estendeu as mãos pra aquelas famílias que sofrem com o vício das drogas. Você que tem um familiar com essas pessoas que estão aqui, você pode representar o seu familiar nesse tratamento totalmente gratuito. Não há nenhum uso de medicamento, não há internação. E no mês em que a Aparecida completa 97 anos, o prefeito Gustavo Mendanha entregou três máquinas agrícolas voltadas pra agricultura familiar e seis ambulâncias. Uma ocasião especial, através de emenda do deputado delegado Valdir, tá me entregando aqui algumas máquinas e algumas ambulâncias que nós adquirimos com recurso próprio. Então aproveitamos a festa do balanço geral pra mostrar pra população também o que nós estamos adquirindo, claro, pra melhorar o serviço da cidade. A gente veio trazer essas máquinas agrícolas pro desenvolvimento da agricultura familiar aqui em Aparecida. Gerar emprego é extremamente importante no momento de mudança do país. A prefeitura ainda ofereceu atendimento odontológico. 400 mudas de árvores frutíferas e do cerrado foram entregues pela Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida. A Secretaria Municipal de Trânsito fez a emissão do cartão de pessoas com deficiência para estacionamento. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social foi a responsável pelo cadastro único. Que é o que dá acesso a todos os programas do governo federal, tais como o programa Bolsa Família, desconto na energia, desconto no telefone. E mais uma vez, a faculdade FAM Padrão dedicou uma atenção especial para a saúde do público. Aferição de pressão e teste de glicemia foram realizados durante o evento. Também foi prestada a orientação jurídica e teve espaço da beleza. Limpeza de pele, escova, tudo para passar o fim de semana impecável. Mas o que muita gente queria era uma bolsa de estudos da faculdade FAM Padrão. O maior investimento que se possa fazer é na educação, no ensino e na formação. E a faculdade FAM Padrão está oferecendo o sorteio da Bolsa Integral. O suco e o salgadinho ficaram por conta do supermercado Estático, que mais uma vez sorteou um carrinho de supermercado cheio e um vale-compras de um ano. Mais um ano de supermercado grátis para uma família aqui e agora, né, onde essa pessoa vai poder ficar aí durante esse ano inteiro sem fazer compras, né, sem gastar. E falando em prêmio, a irmã Soares estava lá marcando presença mais uma vez com o presentão da construção. Dá para fazer dois banheiros, dá para colocar o piso em toda a casa, às vezes faz a pintura ou a área de churrasco. O ganhador aqui decide o que é que quer fazer, né. E festa boa tem que ter música boa. O som ficou por conta dos cantores. Juan Torres. A minha notificação preferida já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Henrique Jorge. Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta. Igor Galdino. Outra vez estou fazendo de tudo para te esquecer. Já tentei bloquear teu contato, mas não aguentei. Levemente sensual. Eu tenho um amigo que sempre fecha comigo, mas agora começou a namorar. Juliana Marques. Só eu que estava amando e ele nem aí, levando a vida de solteiro e namorando. Léo Canhoto e Robertinho. O amor de primavera não termina no verão. E também teve música gospel com Ingrid Guilharde. E a maior expectativa é para saber quem vai ganhar aí os prêmios. Olha só, todo esse pessoal aqui está ansioso, esperando ter o nome falado lá em cima do palco. Vai passar por aqui, olha só, para ser entrevistado logo mais por mim, bem aqui nesse banner. Quem será que vai ganhar? São três, hein? Eu estou aqui esperando. Miguel foi o primeiro nome a ser chamado. Ele ganhou a bolsa de estudos da faculdade Fã Padrão. E agora vai poder realizar um sonho. É um sonho antigo. Sempre, sempre lutei para isso, né? Mas até hoje não consegui. Mas agora eu vou conseguir. Agora eu vou fazer. Vai agarrar essa oportunidade? Com certeza, eu quero fazer o superior. Núbia foi a sortuda que ganhou o presentão da construção. Ela mora de aluguel, mas agora está decidida. Vai começar a construir. A gente estava pensando, né? Comprar o lote, agora com ajudinho, né? Teve esse empurrãozinho então, ou empurrãozão. É o empurrãozão. José, que está desempregado, levou para casa um ano de compras do supermercado Estático. Sempre eu tenho fé. Um dia vai chegar, meu dia. E hoje chegou o meu dia.